Quando tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu pra ouvir O tempo passou, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu pra ouvir Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Vendeu o maior fodão, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Veio o maior fodão, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Veio o maior fodão, bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Veio o maior fodão, bebê tu se fudeu Mas tudo começou, ela só me rejeitou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu pra outro O tempo bateu, conforme minha mente mudou Tudo pra dar certo, mas ela só preferiu, cara Mas ela só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, o bebê tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda